Olá pessoal, hoje trago mais um vídeo aqui para o canal, o jornalista e narrador esportivo Ulisses Costa, divulgou em suas redes sociais, que a nova patrocinadora do São Paulo, pretende trazer um presente para a torcida São Paulina e que cogitou o nome de Hernanês. Estou de volta aqui da Rússia, aqui da Rússia, a Copa do Mundo, meu amigo, e a notícia é para a torcida do São Paulo, olha só, para a Porsche, Porsche, é na Stuttgart, tenha o prazer de dirigir um Porsche, Porsche é na Stuttgart, oito lojas pelo Brasil e para a Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. A notícia é o seguinte, Hernanês está de volta para o São Paulo, o ídolo do Tricolor, Hernanês volta para o São Paulo já para o Campeonato Brasileiro, um acerto com a patrocinadora de uniforme do São Paulo, a nova patrocinadora de uniforme do Tricolor. Hernanês então, de volta ao São Paulo, valeu galera! Depois de ter divulgado uma foto, na qual estaria se despedindo de uma cidade da China, o São Paulo logo respondeu que não fez nenhuma proposta para o retorno de Hernanês, mas ainda se cogita talvez uma surpresa para a torcida São Paulina. E aí Tricolor, vocês gostariam da volta de Hernanês? Deixe seu comentário abaixo e se você gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva-se e até o próximo vídeo.